O que é o deputado? Na madrugada de 31 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho pôs tropas em marcha a partir de Minas Gerais. Na verdade, Mourão tomou o freio nos dentes sob o aspecto militar, porque havia uma demora e até uma indecisão dos comandantes militares empolgados e envolvidos com a necessidade de tomar uma medida para salvar o país. Mas Mourão Filho rompeu essa indecisão. Ao pôr tropas em marcha, ele desencadeou o movimento sob o aspecto militar. Agora vamos deixar uma coisa bem clara, e é preciso que se diga isso, é preciso que se diga as atuais gerações. O movimento de 31 de março nasceu e foi conduzido nos ombros de uma grande manifestação popular, de um grande movimento popular, traduzido muito em especial em uma manifestação pública na cidade de São Paulo, capitaneada pelas mulheres brasileiras, as mulheres brasileiras que viviam em São Paulo, e denominada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O fato é que havia um governo constitucional na época. De fato, o presidente João Goulart estava à frente de um governo constitucional. No entanto, não é por ser constitucional que um governo necessariamente seja lícito. E desde há muito, o governo João Goulart havia incorrido em ilicitudes muito graves, havia violado a Constituição, entre outras coisas, fomentava a indisciplina nas Forças Armadas, tentando fazer das Forças Armadas massa revolucionária de manobra para uma ditadura que logo se instalaria. E é preciso também dizer isso com todas as palavras, uma ditadura que logo se instalaria. Por exemplo, no âmbito dos fuzileiros navais na Marinha, havia praticamente uma tropa completamente sublevada, completamente rompida com a hierarquia contra a disciplina e liderada por um almirante, um almirante revolucionário, o famoso almirante Aragão, conhecido naquela época como almirante do povo. E mais, todas as superestruturas nacionais estavam devidamente aparelhadas para a tomada do poder que se executaria a partir de um governo constitucional. Esse é o verdadeiro quadro. Então, o movimento de 31 de março, senhoras e senhores, não foi uma revolução. Quando se fala revolução de 31 de março, há aí um crasso engano histórico. O que ele foi, foi uma contra-revolução. Ele impediu a instalação de uma revolução que se pretendia, ainda que sob as cores da chamada ditadura do proletariado. Peço para concluir, senhor presidente. Ainda que sob as cores da chamada ditadura do proletariado. Mas ditadura. E ditadura que a gente sabe como começa, mas não como termina. O movimento de 31 de março foi um movimento da alma nacional, foi um movimento da sociedade brasileira, apoiada, sim, pelas armas das Forças Armadas e das Polícias Militares. Mas o movimento da nação brasileira e essa perspectiva histórica precisa ser resgatada. Houve erros posteriormente? Eu poderia enumerá-los aqui. Um deles foi até o impedimento da formação de lideranças conservadoras civis ao longo de 20 anos. Mas houve também um processo de desenvolvimento do país, houve o afastamento da ameaça do totalitarismo e houve a projeção do país. Apesar da aventura militarista da esquerda armada, para usar as palavras do insuspeito Jacob Goremder, o lançamento e a projeção desse país para o futuro. Esses são os frutos daquele período e daquele movimento. O movimento nacional, o movimento democrático, o movimento de salvação. Muito obrigado por sua...